E a gente fala agora sobre a PEC Furateto, o relator na Câmara dos Deputados, é o Mar Nascimento do União Brasil, da Bahia, afirmou que ainda vai negociar pontos do texto. E esse texto, a expectativa é de ser votado entre amanhã e a próxima terça-feira. Para isso, as sessões do plenário serão híbridas com possibilidade de votação remota. A proposta de emenda à construção assegura 145 bilhões de reais fora da regra do teto de gastos e prevê a apresentação pelo governo de projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal, pelo menos até agosto de 2023. E a gente conversa agora com o líder do PL na Câmara, deputado federal Atneu Cortes, do Rio de Janeiro. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Como vai? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. Bom, deputado, nós conversamos aqui nos últimos dias e nós destacamos a possibilidade da aprovação nesta semana, mas, ao que tudo indica, essa matéria vai ficar para a semana que vem e até lá é possível negociar o quê na sua avaliação, deputado? Olha, o PL está apresentando os destaques supressivos para que a gente possa, no nosso entender, corrigir os absurdos dessa proposta e é um instrumento que a gente usa, a nossa assessoria e os deputados discutiram. Então, estamos apresentando os destaques supressivos para que nós possamos consertar isso que foi aprovado no Senado. Fizemos uma reunião de bancada ontem e vamos estar aí apontando os principais pontos dessa PEC que vem causando preocupação enorme ao Brasil. Agora, do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, é uma satisfação grande tê-lo aqui. E a minha pergunta vai para os outros partidos. Você tem conhecimento de que o governo, o novo governo, está investindo forte em cima de partidos como PP, MTB e outros para conseguir os votos necessários ou essa situação está ainda muito difícil de acontecer? São 308 os votos que eles precisam colocar para aprovar essa PEC. Meu amigo deputado Coronel Tadeu, você sabe como funciona aqui o Congresso e, infelizmente, as notícias que a gente escuta é que o governo, então eleito, tem negociado fortemente para ter os apoios de diversos partidos. Eu tenho muita preocupação com isso, faz parte do jogo, mas o PL vai fazer o seu papel. Ontem, na reunião que tivemos, a bancada está unida, vamos votar contra a PEC e apresentar os destaques supressivos para corrigir esses excessos absurdos, porque os números são muito maiores do que a imprensa como um todo coloca. Existem situações ali que são situações terríveis para o Brasil e colocam o nosso país em risco, na minha opinião. Seguimos agora com a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Qual é o objetivo desses destaques? Qual é o resultado final, o escopo final do texto que os senhores esperam? Chegar a qual valor, por exemplo? Qual o valor máximo seria o ideal para essa PEC fura-teto? Olha, primeiro a gente quer votar contra a PEC como um todo. O mérito nós vamos atacar contra. E estamos apresentando os destaques supressivos que é um instrumento do regimento que nos permite alterar o que foi aprovado no Senado. A nossa proposta é alterar para 45 bilhões de reais, o que seria suficiente para pagar o Auxílio Brasil de 600 reais. A gente tem visto declarações de economistas renomados no Brasil que vêm demonstrando a sua preocupação. O mercado brasileiro reage de uma forma muito ruim. As bolsas despencando nos últimos 30 dias perderam aí 13%. Se nós tirarmos Petrobras e Vale, quase 40% empresas foram destruídas na bolsa. E o futuro é preocupante, porque o risco Brasil sobe, perspectiva de juros altos, com esse teto, com a derrubada desse teto, que pode chegar, sinceramente, é uma cifra, na minha opinião, de um trilhão. O que se fala são 145 bilhões, mas existem no texto ali algumas situações muito estranhas e que não têm sido levantadas pela imprensa até então. Eu cito, por exemplo, aqui, eles querem incluir, eles querem excluir as despesas com empréstimos contraídos junto a organismos multilaterais do teto de gasto. Significa que, se o Brasil for pegar 150 bilhões de dólares emprestados, isso não vai fazer parte, eles podem pegar isso fora do teto. Então, e o Brasil tem capacidade para isso. Você imagina 150 bilhões de reais, dá aí, os 150 bilhões de dólares, dá 800 bilhões de reais. Somado aos 145 bilhões, somado a isso, somado àquilo, é um trilhão, é um cheque em branco. É uma coisa, assim, inimaginável que fosse, talvez, se a gente fosse mudar de lado, a gente tem que sempre enxergar o outro lado. Imagina se o governo Bolsonaro tivesse proposto alguma coisa nesse sentido, o que seria do presidente Bolsonaro, quanto ele seria atacado, seria uma coisa inacreditável. Esse ponto, por exemplo, é um ponto que pouca gente fala. Eles querem excluir acordos com organismos internacionais do teto de gás. Então, essa PEC, o estouro pode chegar, é um trilhão de reais. Não é 145 bilhões, não. Agora, deputado, o Tiago bem lembrou no início da entrevista que a previsão é de que essa PEC seja aprovada ou não na Câmara dos Deputados entre amanhã, quinta-feira e a próxima terça-feira. E nesta quarta-feira, o STF retoma o julgamento das emendas de relator, o também chamado Orçamento Secreto. De que forma a decisão da Suprema Corte pode acelerar e facilitar a aprovação dessa PEC na Casa? Olha, na realidade, eu sinceramente sempre muito crítico a essa palavra Orçamento Secreto. Até depois da eleição, grande parte da imprensa mudou essa expressão, porque isso é tudo apontado pelos parlamentares. E na resolução conjunta da Câmara e do Senado, agora, nenhum usuário externo pode fazer, como, por exemplo, um município, tem que ter ali o dedo do parlamentar. Então, a gente acha que é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados, os parlamentares, do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, os parlamentares apontarem para onde vão os recursos. Afinal de contas, são os parlamentares que estão na ponta, ali com o município, vendo o que o município está precisando. E nada mais justo e democrático de que isso seja apontado pelos parlamentares de diversos partidos, não só da situação, como oposição. Então, isso é uma coisa assim que eu não concordo muito, mesmo o governo sendo hoje do presidente Bolsonaro e amanhã mudando o governo. Então, nós vamos focar nos pontos principais da PEC. Primeiro, contra a PEC. Depois, a questão dos dois anos, a questão do valor, porque já que a gente tem direito a destaque supressivo, a gente vai baixar esse valor, excluir essa questão, essa pegadinha dos organismos internacionais que pode dar direito do Brasil contrair aí 100, 150 bilhões de dólares de empréstimo. E quem é que vai pagar essa conta? Já imaginou o quanto isso vai pressionar a inflação, pressionar os juros no Brasil, criar insegurança no Brasil, aumentar o risco do Brasil. Então, uma outra coisa, uma das nossas, um dos nossos destaques é que na PEC, consta no artigo 5 da PEC, uma proposta que a equipe de transição pode demandar. Isso é um absurdo, uma equipe de transição, já diz o nome, equipe de transição, ela não pode demandar, os únicos que podem demandar dentro do Congresso Nacional são as comissões permanentes da Câmara e do Senado demandar, apontar onde fazer a despesa. Então, o outro ponto também muito importante e o Congresso perde muita força com isso, é uma falta de respeito aos parlamentares eleitos e ao povo brasileiro que elegeu esses parlamentares é que o regime fiscal ele estava dentro da Constituição. então para você mexer no regime fiscal a gente tinha que aprovar uma PEC 308 votos na Câmara e eles querem terminando o teto de gastos eles querem tratar isso com lei complementar que seria uma maioria simples. Isso é uma falta de respeito, isso causa insegurança porque quanto mais deputados e senadores representar o povo que os elegeu mexendo nessas questões tão importantes e o regime fiscal brasileiro faz parte disso é mais importante é mais segurança para o Brasil então nós não aceitamos mudar de PEC para a lei complementar mexer no regime fiscal então nós vamos atacar valor nós vamos atacar um ano nós vamos atacar essa parte para não ser transformada em lei complementar qualquer trato sobre regime fiscal nós vamos apontar essa questão da equipe de transição apontar despesas isso é um absurdo e nós vamos apontar as despesas contraídas acordos contraídos com organismos multilaterais só isso aí é talvez 500 bilhões 800 bilhões de reais esses pontos são os pontos fundamentais além de contra PEC Ok deputado Altineu Cortes do Rio de Janeiro do PL mais uma vez obrigado pela atenção bom trabalho até a próxima um abraço a todos um abraço muito especialmente ao meu colega Coronel Tadeu que eu tenho grande apreço e carinho Deus abençoe a todos parabéns aí pelo trabalho